Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar a nossa série do FIFA 14 Carreira Manager Como vocês estão vendo, logo de cara temos um jogo aí com a seleção do Paraguai, vamos jogar fora de casa, né? Então vamos embora E aos 33 minutos vai vir o time do Paraguai para cima, olha só, Pérez, o lançamento dentro da área vai dominar, olha só o que vai rolar, Marcelo Leris faz um a zero, olha que falha o que está acontecendo com essa zaga brasileira, quando não é o Davi Luiz, é o Marcelo Um a zero, Paraguai E tá aí pessoal, um a zero foi o placar do jogo, perdemos aí para o Paraguai, teve até algumas jogadas e tal, mas eu resolvi nem colocar um chute ou outro do Neymar aí Mas nada muito concreto aí, o goleiro até fez boas defesas do time dos caras aí, mas enfim, né? Um a zero foi o placar, tô brincando muito na zaga, né? Até por isso tô tomando muitos gols, mas aos poucos a gente vai melhor, né? Bom, e na sequência aqui voltamos para o Campeonato Árabe, vamos aí jogar com o Nahiran, né? O nosso time aí, estamos em terceiro colocado, né? Com um jogo a menos, vamos enfrentar o time do Al Aruba Acho que é isso o nome correto do time, vamos jogar em casa, vocês estão vendo que esquema tático saiu ali, né? Vamos ter que colocar novamente o esquema tático, pelo menos dessa vez não sumiu, né? Coisa que acontece às vezes aí na FIFA, dá umas bugadas e você aperte o esquema tático, coisa que me deixa muito louco, por sinal Mas enfim, né? Nosso time arrumado aí, vamos embora E logo no início do jogo, aos 4 minutos ali, belo lançamento para ele E a Fobi partiu na velocidade e na força, ele é muito bom, partiu pelo meio, tem o Janderson, olha só o cruzamento E o Janderson Com a marca da artilheira, né, cara? Jogada de cabeça desse cara é muito top Aos 6 minutos ele já deixa a marca dele O pessoal estava comentando no último vídeo aí quem era melhor, a Fobi ou o Cole, a Fobi ou o Cole, né? O Devante Cole Cara, não tem nem comparação, o Cole é muito superior ao Afobi Mas aqui como o time é mais fraco, o Afobi vai sobrando também, né? Dois ótimos jogadores aí, mas eu prefiro muito mais o Cole, sem nenhuma dúvida E aos 12 minutos vem o time do Al Aruba, olha só o que vai acontecer Partiu pelo lado direito ao Dossaro e muito espaço para ele Um cruzamento estranho, esquisito Ao Enesi Empata o jogo aos 14 minutos, olha só o primeiro gol que sofremos aí na Liga Árabe Um cruzamento, olha que cabeçada, uma jogada tanto estranha ali Acho que pegou no zagueiro, ela nem ia no gol Muito bizarro, aí os caras arrancam o empate Boa pessoal, o primeiro tempo ficou nisso mesmo Só que na segunda etapa, aos 84, partiu do lado esquerdo Olha só o Dunian, jeitou, cruzou, Janderson de cabeça O goleiro pega, cara A jogada forte do Janderson, cabeceou certo no contrapé Descantei, vamos lá, vamos colocar aqui em ele Brigue, o craque do time, vamos lá Perna direta, vai mandar na área, vai subir O monstro Perdeu uma, não perde duas, cara Janderson Já cai morto ali, aliás, ele não perdeu a primeira, né O goleirão fez uma espetacular defesa ali Mas aí na segunda chance ali, ele sobe muito mais que os outros caras É impressionante o cabeceio desse cara aí 1,90m Ótimo atacante aí na parte aérea, né Parte de chão é horroroso Mas enfim, né, tá funcionando por cima Passamos a frente de novo, 2x1 E tá aí, pessoal, o placar do jogo foi esse mesmo 2x1 aí, jogamos muito mais que os caras aí, né O placar foi um tanto quanto apertado Janderson melhora em campo 8.3, autor dos dois gols aí, né Vai se desenhando um atacante interessante aí Vou utilizá-lo aí no ataque e o afobe mais recuado Aqui na sequência vamos para a nossa próxima partida, né Vamos avançar, já somos líderes ali do campeonato Vocês vão ver que vamos falar com a imprensa aí, né Temos aí muitas notícias Jogadores aí que tiveram seus empréstimos terminados aí Vários jogadores, vocês estão vendo que eu peguei empréstimo curto Eu queria testar os caras, caso do brigui De alguns outros jogadores aí A maioria dos caras eu acabei pegando de graça, né Os jogadores que não tinham um time nenhum Então eles vão ficar no clube Alguns caras, caso do dupê, brigui O lateral ali, o afobe mesmo Um outro volante O iara colado Esses caras eu acabei pegando por empréstimo curto Ou seja, eles ficaram praticamente 2 meses aí no time 3 meses, acho que nem isso E já estão voltando para os seus clubes Mas quando ficar de novo em janeiro Eu vou pegá-los todos novamente, né Os que eu gostei, alguns ali eu nem gostei Acabaram nem jogando Então até por isso que eu coloquei empréstimo curto Que eu queria ver dos caras ali quais eram os mais interessantes Se eu não fosse utilizar todos, né Pelo menos eu já vi algum mais interessante Para não ter que ficar com todos eles aí no elenco Durante um ano inteiro, né E muitos ali nem foram utilizados mesmo Mas já deu para ver quais eram os interessantes Ou seja, o nosso time agora está bem desfalcado Muitos desses caras aí voltaram Como vocês estão vendo E a formação eu troquei dentro do jogo Eu preciso voltar e trocar nessa tela aí Para ela não ficar saindo toda hora Vocês vão ver mais ou menos como vai ficar o nosso time agora Não temos o Afobi Então vamos utilizá-lo O Janderson aí, né Até por isso eu estava testando ele na outra partida Vai jogar no ataque aí, né Bem centralizado ali Como o cara da cabeçada O Salen, que é um cara que já estava no time Vai jogar pela esquerda Muito interessante por sinal Nossos volantes aí estavam bem tranquilos Já estava tudo certo ali O do B, que eu tinha recuado para volante Voltou para o clube Então vou usar o McNuff de novo, né Que vinha jogando muito aí como um volante O time no geral está bem tranquilo Só que o elenco caiu um pouco, né Com a saída desses caras aí Mas nada muito, muito complicado aí Dá para seguir tranquilamente até janeiro Para daí conseguir reforçar novamente o time Com outras peças também Quem sabe algum cara do News aí Que eu quero trazer Não todos, né Porque o pessoal falou que fica meio enjoativo Ver os caras de novo Mas um cara ou outro aí eu posso trazer E logo no comecinho do jogo Já veio o time dos caras aí Leandro Bonfim Vocês lembram dele? Já jogou no Cruzeiro Está aí, ó No mundo árabe Olha ele aí Dominou a bola Belo passe Quase um susto no começo Saiu um saraco para cima ali Como eu falei, né A gente vai ver alguns jogadores aí Que estão sumidos Caso do Leandro Lima Se eu não me engano Está em algum time Que já jogou no São Caetano Alguns outros times aí O Leandro Bonfim Tiago Neves já apareceu Em alguns vídeos aí Mais para trás aí também Vai ter muito cara aí Que está esquecido no mundo árabe Que vocês vão acabar vendo aqui E na sequência E na sequência Os 29 minutos Já veio o Nahir Para cima Tuque do jeito que gosta Na velocidade Do lado esquerdo Encarou a marcação O cruzamento Janderson Aí fica fácil, né Cara, do jeito que gosta Açucarada praticamente sozinho Dentro da área Ninguém subiu com ele Aos 30 minutos Já faz o primeiro gol do time Bom, pessoal A primeira etapa ficou 1x0 Mas logo no começo A segunda etapa Já vem o time tocando bonito Olha que beleza Ransal dominou Lançou do lado de lá Ao Hariri dominou Bateu, galera Soltou Tá na rede Aulahan Faz o segundo gol aí Esse cara é curioso Ele tem o nome de Aulahan Só que atrás está escrito Messo E deve ser algum tipo De apelido do cara aí, né Então eu não sei muito bem Como que eu vou chamar ele Se vai ser Messo Ou se vai ser Aulahan Mas enfim, né 2x0 aí Vai ficando fácil o jogo E na sequência Tem mais na Rira O 79 ganhou bonito tuque Olha que beleza Vai ganhar na velocidade também Encara a marcação Nosso lateral esquerdo Vai pra cima Perna canhota No travessão E quase no rebote Mas tem mais pressão Vamos lá Ali Tocou McNuff Tentou a jogada ali Não foi desarmado totalmente A bola voltou pra ele Ali do lado direito Vai encarar a marcação Ninguém encosta com ele Tranquilo Esperou Fez a passagem Ajeitou O corpo Cruzamento Não chega ninguém Sobrou O Hariri Bateu Ela vai voltar E a zaga Faça Olha que pressão Total que tá Esse jogo Olha a lambança Que eu fiz Eita aí pessoal 2x0 Foi o placar do jogo Tudo muito tranquilo Dominamos o jogo 14 finalizações Time muito bem Durante a partida inteira Riquelme Um zagueiraço 8.3 Melhor em campo Uma vitória Bem tranquila E na sequência Vamos voltar Para o nosso menu Logo em seguida Vamos avançar Estamos com 16 pontos O segundo colocado Tem 14 pontos Já conseguimos abrir 2 pontos Vamos falar com a imprensa Antes de enfrentar O Altauon Cada nome sinistro E uma coisa curiosa É que até então Eu acho que o meu time É o único que não tem Esse Al Antes do nome Que é Nahiran E todos os caras É Al e Lau Al não sei o que Lau E é tudo nesse estilo Então vamos lá O time tá descansado Vamos embora E logo aos 15 minutos Já vamos apertar a marcação Ganhou bonito Dela Torre Faz a finta Leva vantagem Olha só que beleza Tocou pra ele Janderson Meu Deus Que golaço Janderson É o nome da fera Eu desacreditei Totalmente Desse chute Porque o chute Do cara é muito horrível Finalização é muito ruim Mesmo Eu não sei como ele acertou Esse chute Aí o cara tá Tá possuído Aí velho Impressionante Janderson já vai se desenhando Com um grande artilheiro Aí do time 1x0 E olha só No começo da segunda etapa Vai vir o time dos caras Aí bela jogada Feita pelo cidadão Ali vai levando tanto quanto na sorte A jogada Olha só o que vai acontecer O goleiro ameaçou Saiu Ficou no meio do caminho O cara girou do lado pro outro Saiu Saraco Bateu O zagueiro ameaçou Ali é o estilo da Vila Luiz Tirou ali A trajetória ali Que ia direto pro gol Ia ser o gol dos caras Aí consegui cortar no carrinho Muito bem dado o carrinho Por sinal E vamos pra cima Ali Vamos encarar a marcação Tento cruzamento Não consegue Sai com o boleto De beleza Eita aí pessoal É mais uma vitória De 1x0 Essa é um tanto quanto apertada Mas também tomamos conta do jogo Sem grandes perigos Tirando aquela jogada lá Jogo bem disputado Vocês estão vendo que teve poucas finalizações Aí a gente chutou 3 bolas Já chutaram 2 2 no gol da nossa parte 1 no gol da parte deles Melhor em campo Ali Nosso lateral direito Que acabou ficando como capitão Porque eu não acertei ainda Mas ele não é o capitão Na teoria do time E aqui na sequência Vamos para a nossa próxima partida Temos descanso Tudo muito Tranquilo Por enquanto Aí o Salen agradecendo Que é um jogador Que nem esperava jogar Acabou surgindo a vaga Para ele Drent Drent Dentre os jogadores Que tinham aí É um jogador muito bom Do próprio time Esse é Alphaté Eu acho que é o nome do time Esse 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 emblema dos caras É o mesmo emblema Que eu usava No No Ultimate Team Vocês viram já Alguns vídeos anteriores Que eu fiz de Ultimate Team Algumas fotos Que eu coloquei na fanpage Eu usava esse mesmo emblema Dos caras aí Que eu acho legal Verde e tudo mais Mas enfim Agora a gente vai ter que bater Nesses caras aí Vamos ter que surrar os caras aí Vocês estão vendo aí Que eu estou dando uma ajeitada No time Aparece aí o zagueirão Aí falando E tudo mais Muita gente falando Aí no nosso time Então vamos lá Vamos encarar o time dos caras Aí Diretoria Ah tá E aqui uma coisa Que me deixou muito assustado Essa notícia De rescisão De contrato A diretoria Aparece falando Que desejamos Você Deu uma Uma boa sequência Na sua carreira Estamos rescindindo O contrato Cara Como assim Cara Do nada Simplesmente É um time Que teoricamente Não brigava por nada Até a minha chegada Aqui E de repente Eu deixo o time Em primeiro colocado Ganhando De todo mundo Não sabe o que é Perder no campeonato E do nada Eu sou mandado embora What the fuck Vocês estão vendo Que quando eu chego Em emprego Já temos aí Alemanha Coisa bacana Como eu falei Eu acho que eu não Cheguei a gravar Na época Que apareceu Os empregos Da França Mas já apareceu Liga Liga Tua Eu acho que é o nome Da segunda liga Do campeonato francês Eu não tenho certeza É aquela liga 2 É segunda divisão Da França Já apareceu Algumas coisas Apareceu Da Bundesliga Também Série B Da Bundesliga Enfim Eu pretendo Ficar uma temporada Aqui E seguir Para algum time Bom pessoal E logo no início Do jogo Aos 5 minutos Ele Jantz Fez o pivô Belo Lançamento Para ele E a Serra Ajeitou Correu Perna esquerda Na trave Eu tentei Dar uma encoberta Uma encoberta Por cima do goleiro Apertando o botão Que dá o toquinho Por cima Só que o cara É tão ruim Que a bola saiu Parecia um chute Normal Mas enfim A ideia era Encobrir o goleiro Só que saiu muito forte Pegou no travessão Ali infelizmente Não entrou E logo no início Da segunda etapa Tem mais na Hiram Ganhou bonito Olha só que beleza Jantz Vai arrumando O time ali Tu que esperou A passagem do Jantz Devolveu para ele Pé direito No travessão Ele está dando Uns chutes venenosos Aí cara Que estão Me surpreendendo demais Pela qualidade técnica Dele aí Está chutando muito E na sequência Os 84 Tem mais na Hiram Do lado direito E assim encara a marcação Tenta o cruzamento Buscando o Mito Não consegue Vai sobrar O Dunia Faz a vida Pé direito Bateu O goleiro rebate Ela pega Acho que no travessão Ali deu uma lascada Saiu para escanteio Enfim A pressão é muito grande Aí praticamente Três bolas Aí no travessão Mas a bola não quer entrar E está aí pessoal 0 a 0 Foi o placar do jogo Não por falta de tentativas Porque dominamos o jogo Aí os caras praticamente Não fizeram nada Mas não deu para ganhar E os caras deram Uma finalização Que nem no gol foi Melhor em campo Riquelme 8.1 Jogando muito Esse zagueiro Aí sobra A zaga está sobrando muito Um goleiro ótimo Que temos aí Dois laterais muito rápidos Dois zagueiros Muito acima da média Está bem tranquila A defesa Nada que eu possa reclamar Vamos fazer a convocação Na seleção Como já estava acertada Desde a última convocação Praticamente já está Igualzinha a última convocação Que eu fiz Então só vamos manter Isso aí Eu não vou tirar o Davi Luiz Apesar das cagadas Me falaram para convocar o Willian Eu já vinha convocando Eu não sei por que esse comentário Mas enfim E aqui na sequência Vamos para a nossa próxima partida Estamos com 3 pontos Acima do segundo colocado Já conseguimos aí Praticamente uma vitória E aí vocês vão ver Que aparece de novo Aquela notícia da rescisão Isso me leva a crer Que isso nada mais é do que Um bug do FIFA Porque não aconteceu nada Geralmente quando acontecia rescisões Eu me lembro no FIFA 12 No FIFA 13 eu nunca fui mandado embora Mas no FIFA 12 eu fui No FIFA 11 No FIFA 12 eu não lembro No FIFA 11 eu tenho certeza que eu fui Umas duas vezes E quando você era mandado embora Simplesmente aparecia uma lista De acho que 3 times Alguma coisa assim Para você escolher Para você continuar a sua carreira Você não continuava no time Já imediatamente tinha a notícia da rescisão E já apareciam os times Para você escolher Para onde você continuaria Obviamente que seriam times mais fracos Do que o time que você estava Vocês podem ver que a cada dia Que eu avanço ali Aparece de novo Essa notícia da rescisão Nada mais é do que um bug realmente Então eu fiquei bem mais aliviado com isso Por saber que é um bug Vocês vão ver que vamos enfrentar o México Em um amistoso Então eu vou fazer simulação Eu não quero jogar amistoso É muito chato jogar amistoso E tudo mais Então vamos lá Vamos fazer a simulação 2x0 Era um gol do Rafael Um gol do Neymar Bem tranquilo Vocês vão ver que Continua essa chatice aí Da rescisão o tempo inteiro Isso aí só vai parar Quando eu fechar o FIFA E abrir de novo Num outro dia Mais ou menos Eu meio que fui forçado A fechar o FIFA Porque o FIFA Fechou sozinho Teve uma vitória Que eu tive De 4x1 Em um jogo Que vai ter um pouco mais Para frente aqui Só que na verdade Não vai ter esse vídeo Porque eu ganhei de 4x1 Só que aí O FIFA fechou bem No final da partida Então a partida Na verdade Não aconteceu Eu tive que jogar novamente Só que daí Quando eu entrei no FIFA Já estava sem o bug Da rescisão Aí eu consegui jogar normal Só que daí Obviamente que o placar Já foi outro Então vocês viram aí Que empatamos com os Estados Unidos E também Em um amistoso Simulado Que eu fiz aí Vou tentar gerenciar O meu time aí Porque teve jogadores Convocados E tudo mais Só que como eu estava Na seleção Aparece Meio que uma outra bugada Que dá no FIFA Ele começa a aparecer O time da seleção Para você escalar Vocês vão ver Que o Rick Helmin Acaba se machucando Acho que foi em treino Ou pela sua seleção Não tenho certeza Mas é pouco tempo Que ele vai ficar de fora Só vou tirá-lo ali Colocar o outro zagueiro E vamos seguir aí Para o jogo Contra o Etifak É o nome do time dos caras Vamos jogar em casa Vamos lá O time está tranquilo Ia ser um pouco cansado Provavelmente porque jogou Com a seleção Então vamos lá Bom pessoal O jogo basicamente Foi muito brigado Aos 87 minutos A gente vai tentar Uma jogada aí Vocês vão ver Que o time dos caras Está praticamente todo Ali na marcação Só tem um atacante Mais avançado Então vai partir Para cima ele Tuque Encarna a marcação Ninguém aparece Ele vai tentar O cruzamento Prometo Tá na rede Janderson O cara aí se decide Aos 89 minutos Ali o time dos caras Todo na defesa Um lançamento para ele Subiu do jeito que gosta No contrapé Sem chance para o goleirão 1x0 Vocês vão ver Que eles vão tentar Reagir aí Tentar aquele bug Dos 90 Alguma coisa E quem sabe O FIFA ajuda Mas não teve jeito Pessoal 1x0 Pela cara do jogo Jogo apertado Não tivemos grandes oportunidades Até porque os caras Jogaram muito recuado 8.6 Menor em campo O Tuque Nosso lateral esquerdo Um monstro Por sinal Muito melhor que o casco Eu pelo menos estou achando Apesar do overall mais baixo É isso aí E na sequência que vamos seguir Estamos aí com 23 pontos O segundo colocado Ali tem 19 Que já na verdade Até trocou o segundo colocado Ali Mas enfim Temos 4 pontos A frente do segundo Estamos agora com um jogo a menos Até mudou o segundo colocado Por causa disso Estamos com um jogo a menos E vamos enfrentar aí O Alnanda Eu acho que é isso O nome do time dos caras Vamos jogar em casa O time está bem Vamos lá Vamos seguir a vitória Seguir a trajetória de vitórias Vamos embora E aos 30 minutos Olha só a marcação funcionando O Janderson Que já estava com o amarelo Até porque está marcando demais Já tocou bonito para o Salen Cara a marcação Dele espaço para o menino O Salen rolou para trás Dele a torre E bateu Sobrou Janderson A bola procura A bola procura o cara Impressionante Só ele faz gol Janderson Aos 32 minutos 7 gols na liga já Já vai se tornando Artilheiro fácil Do nosso time Talvez da liga Não sei Mas enfim Bateu ali Delatou e sobre o pé Ele não sei como Não estava impedido 1x0 E já no segundo tempo Tem marcação Pressão de novo Vai ganhar a marcação Pelo meio Olha só que beleza Janderson brigou Ganhou bonito Brincando na frente dele E bateu Agora de canhota Mandou abaixar a poeira Aos 71 minutos Janderson vai jogando demais Na raça Na briga Na qualidade também Mandou de canhota O goleirão nem foi 2x0 E na sequência Tem mais na Rirão 75 Olha só que beleza Jogada pelo lado esquerdo O Dunian encarou A marcação Deram muito espaço Para ele Ele vai levando Bateu Vai sobrar Bola E acer Beco de direita Que não é a boa Mandou na trave E o Nahira Estava muito frenético Ao 78 O Salem tentou Aperta a marcação Não deixa o cara sair não Pelo meio Vai tentar forçar Ganhou ele Janderson O craque Rolou para trás Bateu Delatorre A marcação funciona Marcação é muito forte Ali no ataque Janderson Brigador Ali conseguiu Um passe E olha só O cara faz dois gols E dá uma assistência Tá um monstro Eita aí pessoal 3x0 Foi o placar do jogo A partida que eu falei Para vocês Que eu tinha ganho De 4x1 Que tinha fechado O jogo e tudo mais Foi exatamente Contra esse mesmo time Esse é o Nanda Ou Nada Sei lá o nome do time Tinha sido 4x1 Na outra partida 3 gols Do Janderson Agora foi 3x0 2 gols dele E um passe Enfim De qualquer jeito O cara é um carrasco Do time E como vocês podem ver Eu avancei E não apareceu Mais aquela mensagem Bugada de rescisão E tal É o que eu falei O jogo bugou Eu ganhei de 4x1 O jogo fechou Ao final da partida Não deu nem tempo De salvar nem nada Nem o save automático Funcionou Que tão rápido Que fechou Nem deu tempo Na verdade Do jogo salvar Enfim Tive que jogar de novo Ganhei de 3x0 Pelo menos agora Sumiu o bug aí Vocês vão ver Que já não tem nada a ver Aquele negócio de rescisão Não aparece mais Então vamos lá Temos aí a coletiva de imprensa Vamos enfrentar aí Um time complicado Que é o time do Awali Que é um dos melhores aí Aparece o jogador aí O nosso zagueiro Falando que é deprimente Ficar sentado no bug Aquela coisa toda É um cara que eu estou utilizando De vez em quando Quando eu preciso É o melhor zagueiro Reserva que eu tenho Dentro dos que eu tenho Tenho dois zagueiros O outro é bem fraco Tem ele aí E o Awali Que vamos enfrentar Está em segundo Colocado com 22 pontos A gente tem 26 na liderança A gente tem 4 pontos à frente Se a gente ganhar A gente vai abrir mais Obviamente Mas tem um outro time Embaixo do Awali Que está perto Então provavelmente O Awali já vai cair Para outra colocação E vai chegar um outro cara Em segundo ali Então tem a chance De distanciar Mas nem tanto Porque tem muita gente Colada no Awali E logo aos 12 minutos Já vem para cima Jantos Olha que beleza Está muito à vontade O Jantos Olha só Sozinho O Dunia Rolou para ele Makinuff Um gol Quanto estranho Ali Makin de raça Zagueiro É o volantão Que chega né Os dois volantes O Dunia Chegou Passou para o outro volante Makinuff Levou Makin na sorte Meio na cagada Ali O zagueiro passou lotado 1 a 0 Aos 14 minutos E aos 24 minutos Sem saída de bola Olha só O que vai acontecer Jantos Na raça Olha que raça Que está Esse Jantos Ganhou Tento chute Um chute estranho Escroto Ali Quase já faz o segundo Mas que raça Que raça Que joga Esse Jantos O time no geral É uma marcação Muito ajustada Os caras não respiram Olha que impressionante Os caras não conseguem Sair da defesa Com tranquilidade Se sai no bico Ou se tenta Sair jogando por baixo Geralmente perde Então a marcação É o principal A gente já ganha Vocês vão ver que o time Já está organizado Para sair tocando Esquema tático Está muito bom E logo no começo A segunda etapa Vem ele Makinuff Está com o amarelo Mas vai na raça Ganhou bonito Chamou a tabela Jantos Lançou do lado de lá E acerde Primeira para ele Makinuff Entrou na área Bateu Está na rede Me surpreendeu de novo Olha que chute Que deu o Makinuff Nosso volante Ele começou a jogada Ele ganhou a bola Ele partiu para cima Chamou a tabela Passou pelo meio Bateu com uma beleza De curva 2x0 2 gol do cara E ao 78 Tem mais Vai partir para cima Olha só quem Makinuff Dominou Deu espaço para o garoto Não pode fazer isso Bateu Makinuff Do céu Para mano Para Que isso De canhota agora Olha só Não é a perna boa Mas olha Mandou na gaveta Não sei o que esse cara Tomou Acho que foi Red Bull Na cavidade anal Não sei não 3 gol do cara Um de cada perna Está sinistro Eita Os 85 Tem falta do lado direito Olha só O que vai acontecer O lançamento Dentro da área Subiu de cabeça Ao bixi Para tentar descontar E 3 a 1 Golzinho de cabeça E típico Enfim Pelo menos Um golzinho de honra Para os caras Eita E pessoal Não teve jeito Vencemos Aí o vice-líder Melhor em campo Quem 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 O cara Dos 3 gols Head trick Do nosso volante Mcnuff 9.3 E com essa bela vitória Ficamos aqui Com o vídeo de hoje Então é isso aí Se gostaram Like favorito E não se esqueçam De continuar acompanhando É nóis Até mais